Seja bem-vinda, sejam bem-vindos a esse novo GenTVCast, hoje tão especial porque eu estou com uma pessoa encantadora, uma pessoa que eu admiro muito, a gente se conectou pela internet, já fizemos um evento online, em pró, num momento tão de desafios que a gente vivenciou e hoje pra mim é uma honra estar conhecendo pessoalmente Lúcia Helena Galvão, essa professora incrível, educadora, apaixonada pela filosofia e é uma honra estar aqui, de verdade, desde o meu coração, por tudo que você significa, não só pro nosso país, mas pro mundo, porque são líderes aonde se posicionam em pró do bem maior que faz a diferença no mundo. Então, minha grata honra de estar aqui nesse momento e ouvir um pouquinho, né, trazer esse olhar, é um bate-papo descontraído, aonde a gente vai estar conversando aqui, trazendo essa conexão do bem, trazendo possibilidades de quem está aí em casa poder se inspirar com novas possibilidades de se comunicar. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Tati, é uma honra pra mim estar aqui também. Eu espero somar pro seu trabalho tão bonito. Gratidão. Então, o que eu gostaria, primeiramente, Lúcia Helena Galvão, de trazer um pouquinho dessa, do contexto da tua história, eu sei que, né, sintetizado no tipo, o que que levou essa paixão, né, como que começou esse desejo de fazer essa diferença, de criar uma nova comunicação, porque a gente vive num mundo onde a comunicação, ela é muitas vezes factual, é violenta, e eu sei que a tua, toda a tua trajetória é sempre por trazer uma comunicação assertiva, uma comunicação que gere clareza, né, então trazendo um pouquinho desse teu, dessa tua conexão, né, com a comunicação, através da filosofia e da tua história. Na verdade, isso não é uma opção apenas pessoal, é uma opção da organização ao que eu pertenço. Eu era jovem, tinha acabado de me formar, mas tinha essa atração pela filosofia. Comecei a fazer filosofia acadêmica, nada contra, mas não era o que eu esperava. Filosofia, pra mim, tinha que ser alguma coisa mais prática, mais conectada à vida. Então, num determinado momento, conheci Nova Acrópole, que é uma instituição internacional em 60 países no mundo, mais de 100 sedes no Brasil, e ela tem um trabalho que é da filosofia aplicada à vida, no sentido de trazer esse ponto de vista mais profundo, essa orientação para que a vida possa seguir uma trajetória mais humanista, para que possa ser um fator de realização, a maneira como a gente trilha a nossa vida, a maneira como faz as nossas opções, a maneira como se posiciona a gente da vida. Filosofia como arte de viver melhor como ser humano. Então, gostei muito desse trabalho. Na época, deixei o meu curso acadêmico no ponto em que estava, porque já não era muito o meu interesse. E fui para Nova Acrópole. Isso tem já 34 anos. É um trabalho que eu tenho feito junto com eles constantemente. Primeiro, bem dentro da organização. Fazia aulas quase todos os dias. Tinha um trabalho intenso. E depois, quando foi necessário que alguém desse um passo além para ir para a internet, que era um desafio para a gente, ninguém conhecia nada daquilo, isso há 17 anos atrás, eu tomei a frente disso, tive coragem de fazer, enfrentei os desafios, e ainda hoje eu estou nessa frente de levar adiante, levar para o público o pensamento de Nova Acrópole, que é uma filosofia vivencial, aplicada a construir um ser humano melhor, mais humano, propriamente dito. Que lindo. E um pouquinho desse desafio, acho que é importante a gente conhecer, porque eu gosto de dizer assim, às vezes as pessoas veem lá na internet, né, aquilo que já está bem posicionado, mas com certeza foi muitas barreiras, os desafios que passaram para ter esse movimento, né. Porque hoje é uma força tremenda, hoje Nova Acrópole se tornou conhecida e com certeza tem todo um time que está por trás, mas a tua postura, teu posicionamento com certeza inspirou, né, e faz com que o movimento cresça. Então eu puder trazer um pouquinho desse olhar e também aprofundar um pouquinho sobre Nova Acrópole, qual que é o trabalho, né, de prática, para que as pessoas possam entender um pouquinho o que essa filosofia na prática pode fazer na nossa vida. Sim, Nova Acrópole nasceu em 1957 na Argentina com o professor Jorge Angel Livraga, que ele teve uma experiência que guarda alguma semelhança com essa experiência minha de querer fazer uma filosofia da maneira como ela era nas origens. Eu não queria criar, mas queria encontrar um movimento assim, e ele o criou. Ele queria uma filosofia que fosse como aquela que era praticada por Platão, por Sócrates, por Aristóteles, ou seja, uma filosofia totalmente voltada para a arte de viver, uma filosofia prática, voltada a ser uma orientadora do ser humano na sua arte de viver melhor. E ele começa esse trabalho, então, em 1957, começa a desenvolver primeiro uma escolinha na Argentina, hoje a sede é na Espanha, em Madrid, na Europa, e vai se estendendo escola por escola, à medida que os discípulos vão entendendo a ideia, vão levando adiante. Pouco tempo depois que Nova Acrópole chega ao Brasil, eu entrei na escola, eu sou de uma das turmas mais antigas, lá em Brasília, quando a escola chega em Brasília, eu entrei no movimento. E aí a gente começou a fazer um trabalho bem pioneiro, início, ninguém nos conhecia, não tínhamos nada, começamos a desenvolver uma atividade de propaganda, de difusão de qual era o nosso conteúdo, várias atividades para público externo, palestras, conferências em geral. E com o passar dos anos a internet veio com toda a força, internet para a gente foi um grande desafio, porque o que nos diziam é que internet dá resultado quando são conteúdos curtos, e as nossas palestras têm uma hora ou mais. Mas eu entrei dessa maneira mesmo, colocando as minhas palestras com uma hora ou mais e disse em algum momento as pessoas vão experimentar e vão gostar. Levou anos até que isso desse certo, no início eram os pouquíssimos na internet e a gente foi desafiando fronteiras. Hoje as pessoas vão lá atrás e procuram as nossas palestras antigas, porque na época mesmo não tinha praticamente público. Então fomos desafiando, colocando a nossa maneira de fazer as coisas, uma linguagem muito positiva, uma linguagem de apoio mesmo ao desenvolvimento humano e com o tempo as pessoas foram vindo. Hoje já há mais professores que têm a coragem de ir, de fazer palestras também, de encarar uma câmara. No início eu fui meio pioneira nesse trabalho. Meio não, eu fui totalmente pioneira. Com certeza. E acho que foi um ganho muito grande, foi muito importante. Hoje para mim é uma grande honra isso que você falou, perceber que Nova Acrópole é conhecida pelo Brasil afora, as pessoas falam a respeito, sabem do que se trata. E hoje qual que é o tamanho dessa família? Porque se torna uma família, né? É, nós temos alguns milhares, eu não saberia quantificar exatamente, mas... Eu digo na internet hoje, para o impacto até para as pessoas entenderem que você foi lutando por aquilo que você acreditava, mesmo que as tendências, o que as pessoas diziam que era, olha, é isso que vai dar certo. E você diz, não, é isso que precisa ser feito, porque existe uma consciência maior, né? A gente sabe que toda causa gera um efeito. E quando a gente se corrompe dentro daquilo que é o valor, o princípio que a gente tem, muitas vezes é um caminho mais fácil, mas não é o caminho que vai nos levar onde a gente quer, né? Acho que é importante você trazer esse número, porque saiu de lá, da obscuridade, do tipo de ainda ter que desbravar muita coisa e trouxe toda a luz, porque hoje não tem dizer, ah, será que vai dar certo? Né? No início nós tínhamos uma câmera que a pessoa que me filmava, uma professora da escola que está lá até hoje, ela apoiava os cotovelos na mesa, a gente não tinha um tripé. Nós começamos dessa forma. Hoje nós temos 1 milhão e 250 mil pessoas no YouTube, você pode dizer, bom, tem gente que tem muito mais, mas o nosso crescimento é totalmente orgânico, a gente nunca fez propaganda do nosso canal do YouTube. Isso que é lindo. É um crescimento totalmente orgânico, eu tenho uma página de Instagram com 800 mil pessoas também, não é? Grandes coisas considerando o que se tem por aí. Mas se você considerar que nunca houve propaganda e é um crescimento totalmente orgânico, também é significativo. Ou seja, mais de 1 milhão de pessoas interessadas em filosofia e com palestras grandes, tem palestras que tem 3 horas. E os números de visualizações enormes. Enormes, né? Quanto que compõem essas visualizações aí? Essa palestra, por exemplo, que tem 3 horas, que é o Como Superar As Seus Limites Internos, tem mais de 3 milhões de visualizações numa única palestra. Tudo no orgânico, né? Isso que eu acho lindo, né? E não tem todas as pessoas que eu converso, que eu sou uma admiração, assim, incrível dentro daquilo que tu comunica, porque é o que eu acredito. Eu acredito na autenticidade e também buscando esse resgate do ser, né? Aquilo que Platão dizia, tipo, sair da ilusão, né? Da ilusão que a gente foi condicionado nisso. E o momento a gente tem que se tornar autoresponsável para viver uma nova fase da vida. Eu acho que é esse que é o caminho natural de todo ser humano. Só que muitas vezes as pessoas não têm oportunidade de chegar nisso, porque acreditam que a vida é só aquilo que foi construída. E é um isso certo ou errado, um direito e esquerda, é uma dualidade que a gente sabe que não leva para o próximo nível, porque a gente precisa ter uma abertura. Uma abertura para um novo. E essa abertura eu vejo que a filosofia está, né? Eu não sei se é um dado, mas eu ouvi dizer que 97% das pessoas, muitas vezes, elas têm uma atividade mental e não pensam. E eu vejo que o trabalho que a Nova Clóps faz é trazer essa visão pensador. Ou seja, despertar uma percepção de que você pode ser o pensador e não ser pensado, como geralmente a gente está condicionado a um automatismo, né? Então, trazendo um pouquinho dessa visão também, né? da importância de se despertar para um pensar diferente, né? Sim, Nova Clóps, o que ela trabalha é o desenvolvimento do ser humano, quanto aquilo que a gente chama do ideal humano, que são valores, virtudes e sabedoria. Para isso, é necessário desenvolver os potenciais humanos como inteligência, lucidez, foco. E nós trabalhamos com um processo de fazer com que o ser humano perceba que a vida não é meramente uma sobrevivência prazerosa. Isso é muito pouco perto do que a condição humana permite. Um ser que tem a possibilidade de inteligência, de fraternidade, de solidariedade, de empatia, de bondade, de amor, ele tem muito mais para construir do que meramente uma sobrevivência prazerosa. Nada contra o prazer, mas acontece que há prazeres mais elevados. Há o prazer de servir, por exemplo. Há o prazer de ser útil, de minimizar a dor do outro. Isso também são formas de prazer. E que nos dão uma realização muito maior do que esse prazer meramente sensível ao qual a sociedade está condicionada. E como você falou, dualidades que estão todas elas num plano muito básico, num plano muito material. É como se fosse a ponta da pirâmide. A gente sai das dualidades da base e vai para o ápice, que é a busca da unidade, a busca da integridade, a busca da harmonia, que sempre trabalha com essa ideia da unidade. Então, a filosofia nasceu dessa maneira. Depois passou um ciclo na Idade Média, onde a teologia praticamente englobou a filosofia. Quando ela volta, depois, na Idade Moderna, ela já volta muito intelectualizada, muito voltada a conceitualizações distantes da realidade. O que a gente faz é dar um sopro de vida à filosofia. Você, como pai, como cidadão, como motorista no meio do trânsito, como funcionário de uma empresa, em todos esses momentos há uma conduta mais humanista, que pode melhorar esses ambientes, criar um clima melhor, criar um crescimento, uma expansão de consciência em todos os envolvidos, criar uma vida de qualidade mais humana. Aí é isso que nos corresponde. Viemos ao mundo para sairmos daqui maiores do que entramos e deixar o mundo também um pouquinho maior, porque existimos. Ser fator de soma é algo que é fundamental na nossa busca como filósofos. Que lindo. Dentro dessa trajetória, deve ter tido momentos muito incríveis, que vai preenchendo. Porque você falou assim, o servir já é uma coisa que você vai lapidando o ser. Então, você traz alguns momentos que realmente fizeram você dizer, poxa, é isso que eu vim para esse mundo, para fazer isso, realizar. Que tu fala com tanta congruência, com tanta força, com tanta determinação. Houve muitos momentos muito bonitos. Muito recentemente, por exemplo, a casa paliativa da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, não sei se você já ouviu falar, que é um trabalho sensacional. Havia uma colaboradora que estava lá há muitos anos, que era uma pessoa fundamental, Ana Michelle Soares. E ela tinha um câncer já de longa data. E no seu período terminal, ela pediu que um dos desejos que ela tinha antes de falecer era me conhecer pessoalmente. poder sintetizar a minha visão de mundo, os meus valores, as minhas esperanças para alguém que está numa situação como essa, para mim, foi fortíssimo. Ter essa honra de compartilhar desses momentos e poder dar para ela o que eu tinha de melhor, o melhor que eu podia entregar. Porque, afinal de contas, essa filosofia é saber viver, também é saber confrontar o termo da vida, que faz parte, com a mesma dignidade, com a mesma elevação de consciência. Momentos como esse foram muito marcantes. Agora, cada vez que faço uma palestra, às vezes vem uma pessoa, no final, que me dá um abraço, me fala coisas que são maravilhosas, que também são muito marcantes. Nessa última palestra que fiz, teve um jovem que chegou para mim e falou, olha, professora, quando eu era muito jovem, mais jovem do que sou hoje, eu não quis mais ir com a minha mãe para a religião onde a gente frequentava, porque, em um determinado momento, aquilo já não fazia mais sentido para mim. E aí ela me disse, meu filho, um dia, a palavra de Deus vai encontrar você novamente. você não pode viver sem ela. E ele, muitos anos depois, disse que ouvindo o nosso trabalho, conhecendo as nossas palestras, ele começou a chorar, porque ele teve a sensação de que a palavra de Deus o tinha encontrado de novo. E aquilo, para mim, foi muito forte, muito bonito, um grande presente ouvir isso. Sabe que isso é uma coisa que eu vejo muito nesse trabalho da Nova Clóber, é trazer os jovens que eles têm uma percepção mais aberta, eles têm um processo que eles precisam se reencontrar. E tem muitas coisas que, às vezes, foram condicionadas, que serviam no processo, mas agora, para os jovens, não está vendo. Então, eu também sinto isso. Cada jovem que eu encontro, que eu encaminho as palestras, eles ficam buscando esse novo posicionamento, né? Porque eu acho que a gente precisa olhar com mais amor para os jovens, né? Não sei lá, hoje a gente tem uma realidade totalmente diferente da nossa realidade. A gente nasceu sem a internet. Então, nós tínhamos uma coisa mais social com nossos avós, com nossos pais, com toda aquela questão familiar que, muitas vezes, com o advento da internet, a gente terceirizou muitas coisas. Essa que é uma luta que eu digo assim, a tecnologia nos conectou com o mundo, mas ela nos desconectou um do outro. E nessa desconexão, a gente acabou fragilizando o ser humano, fragilizando nossas crianças, fragilizando os nossos jovens. E eu acho que uma das coisas que eu gosto sempre de dizer, a gente precisa fazer a diferença agora. Porque qual que é a próxima geração? Ela só vai replicar aquilo que nós estamos nos condicionando, condicionando ao processo. E aí, quando eu olho, por exemplo, uma tecnologia que está totalmente alienada no sentido de trazer qualquer conteúdo a qualquer preço para fazer fama ou para fazer simplesmente visualização, a gente perde a beleza daquilo que você falou, do ser ideal, idealizado, do ser que tenha uma posição íntegra. falar um pouquinho sobre isso, do que nós podemos estar provocando nesses jovens ou até nos pais que estão nos assistindo, talvez, para que eles possam perceber que nós vamos ter que fazer a mudança junto. Não dá mais para jogar a culpa no outro, não dá mais para esperar que alguém vai vir fazer. É cada um de nós. Com certeza. Nova Acrópole não tem nada a ver com religião, é uma escola de filosofia, mas eu acho que sobretudo para os jovens aí há uma coisa muito importante, porque o jovem tem um ímpeto heróico, ele quer fazer coisas grandes, ele quer mudar o mundo. Enquanto a criança sonha com um conto de fada, com um herói, o adolescente, o jovem, quer ser esse herói. Então, para ele é necessária essa dose de aventura, de saga, onde você coloca ele diante da vida e diz, olha, o mundo está necessitando ser reconstruído, transformado. É necessário despertar a si próprio para que, através do teu exemplo, você desperte os demais. É necessário humanizar o ser humano, que está cada vez mais brutalizado, cada vez mais animalizado. é necessário que haja Dom Quixote aí, que tem os seus grandes sonhos, que monte no seu rocinante e saia com esse sonho de transformar o mundo. Então, trazer esses sonhos, que a filosofia é capaz de fazer isso, porque mostra o teto de possibilidades do ser humano, mostra o quão grande podemos chegar a ser e nos faz amar esse sonho como uma meta, como um referencial. Isso é muito forte para o jovem. Num mundo onde, quando ele chega numa adolescência, numa juventude, o único objetivo é ganhar dinheiro e mais dinheiro e gastar esse dinheiro com prazeres e ganhar mais dinheiro, mais dinheiro e gastar esse dinheiro com prazeres, chega um determinado momento que, para alguém que aspira a sonhos muito grandiosos, isso é medíocre demais. E isso desestimula, tira toda a expectativa de futuro. Aí você cai um pouco naquilo que aquela música de jovens dizia, é melhor viver dez anos a mil do que mil anos a dez. porque se eu não tenho nada para me oferecer, é melhor eu acabar com tudo rápido do que viver uma vida longa, tediosa, em cima de uma sociedade que não tem objetivos, que está de mãos vazias, não tem nada de grandioso para me oferecer. Quando você começa a mostrar para eles uma obra a ser feita, um mundo a ser transformado, uma construção a ser realizada em primeiro lugar em si próprios, você entusiasma esses jovens, dá a eles brilho nos olhos, dá para eles espírito de saga, de uma grande aventura, porque viver é uma grande aventura. Às vezes você vê a montoeira de jovens correndo, por exemplo, para um joguinho, para um game cheio de aventuras. A vida tem mais aventuras do que qualquer game e tem objetivos que exigem muito mais coragem, muito mais risco do que qualquer game. Por que temos que correr para o joguinho? Porque a vida ficou insípida, tediosa, um mero sobreviver atrás de mais e mais recursos sem saber exatamente o que fazer com eles. Um mero destacar do teu nome pessoal, sendo que você não constrói nada que seja digno de destacar esse nome pessoal. Enfim, ele cercado de uma certa tendência à mediocridade, a estatismo, o jovem se sente meio, como se fosse, sufocado, sem expectativas. Daí que a filosofia, como estímulo para os jovens, é algo de maravilhoso. Mostra novos horizontes. Não podia deixar de pedir uma oportunidade para você trazer aquilo que está no teu coração um ensinamento para esse momento, uma fala de ensinamento para as pessoas que estão nos assistindo. Você que é uma sábia professora que traz com muito discernimento talvez uma coisa prática para que as pessoas possam estar se inspirando para resgatar esse ser humano que está dentro de cada um de nós e que é possível, porque cada um de nós pode fazer a diferença. Muito obrigada. Não sou uma sábia, sou apenas uma filósofa, uma buscadora, mas de qualquer maneira tem algumas coisas que é bom compartilhar. Por exemplo, a questão dos pais. Muitas vezes os pais me perguntam ao longo desses anos como professora como eu faço para influenciar o meu filho para que ele não seja arrastado pelas tendências negativas da sociedade, ou seja, pelo traficante, por uma série de alienações perigosas que rondam o jovem hoje em dia. E eu sempre digo, o jovem necessita de referenciais, referenciais que sejam inspiradores para ele, exatamente por essa mentalidade heroica que a gente falava ainda há pouco. Portanto, a melhor coisa que podemos fazer por aqueles que amamos para inspirá-los é sermos seres humanos mais completos, melhores. Sermos nós comprometidos com valores, com virtudes, com sabedoria. Sermos nós aquele que é capaz de avançar quando todo mundo retrocede. Sermos nós aqueles que são capazes de doar quando todo mundo só quer receber. Seja quando um filho admira o seu pai pela grandeza de espírito que tem, pela generosidade, pelo tamanho dele como ser humano, a influência da voz desse pai será dez vezes superior a de qualquer outra voz externa que tente aliená-lo. Então, é muito importante que a gente faça aquilo que eu chamo de sacrifício, sacro ofício, o ofício sagrado, de ser para que outros possam ser através de nós. Se não temos o estímulo de crescer por nós mesmos, que cresçamos pelos nossos filhos, que cresçamos pelos nossos jovens, pelas futuras gerações que vêm aí, que necessitam de uma nova opção no seu menu de opções. Necessitam que haja ali um ser humano que mostre para eles que é possível viver de maneira íntegra, de maneira generosa, de maneira compassiva, tentando unificar a humanidade, harmonizá-la e não seccioná-la, dividi-la ainda mais. Ele precisa desse referencial transformador que é um ser humano quando busca sabedoria, quando busca a completude como ser humano, quando busca o ideal humano. Portanto, que cada um de nós cresça, se não fizermos por amor a nós mesmos, que seja pelo amor aos nossos filhos, por amor aos jovens, por amor à humanidade como um todo. Não perca a oportunidade de avançar a trincheira da sua consciência para um próximo patamar. Porque toda a humanidade espera que alguns vão na frente e façam isso. E deem exemplo de que essa é a verdadeira forma de viver humanamente bem. Os nossos jovens precisam muito de referenciais. Se nós, porque os amamos, nos tornamos referenciais, nós conseguimos tirá-los dessa perpetuação de vícios que a sociedade propõe para eles. Que lindo. Eu acredito que essa reflexão traz uma simplicidade, porque a gente não precisa buscar mudar o mundo. Às vezes a ilusão é que as pessoas querem mudar o mundo, querem mudar o outro, mudar o pensamento. Mas quando a gente resgata e busca pegar nas pequenas ações, é quando chegar nos ambientes, dizer um bom dia com alegria, é poder olhar no olhar das pessoas, no olho das pessoas, resgatar atos simples que nos reconectam, né, o verdadeiro ato de nós estarmos aqui, que é sermos humanos. Tem uma fala tua que eu acho muito linda, que é tipo, se nós olharmos todas as estruturas, o vegetal, o mineral, não vai se mexer. Você fala até a pedra, né? Acho muito lindo esse ensinamento. Tipo, a pedra, ela tem o seu jeito formal, é aquilo ali. Então, todos os reinos têm as suas possibilidades. O único que realmente pode ser o protagonista para causar, para trazer a transformação e viver harmonicamente, porque, no fundo, o ser humano é o que atrapalha a humanidade dentro do ecossistema que se vive, que é colaborativo, que é integrativo. E se nós não nos posicionar, é um passo para a autodestruição, que a gente vê nas histórias, né, e grandes ensinamentos que mostram que a humanidade, ela precisa dar um passo a mais nesse momento. E é crucial. Então, acho que essa tua fala, e esse podcast, o GTVCast, ele quer trazer muito isso, esse novo olhar de que é possível pensar diferente, mas mais do que pensar, é colocar nas práticas do dia a dia. Porque se nós não praticar nas pequenas coisas, essa é a grande ilusão da humanidade. Acho que vai vir alguém de fora que vai resolver o que o outro tem que resolver ou eu tenho que mudar o outro para pensar igual a mim. E eu gosto de dizer na liberdade de você entender que o outro é o outro, eu sou o eu, e que cada um pode ser uma gota no oceano. Nem uma gotinha, nem uma gotona, é uma gota no oceano, né, que Madre Teresa de Calcutá fala sempre e eu acho que é uma inspiração. E eu vejo você praticando muito isso. Então, agradecer por você estar aqui nesse espaço. A gente tem um tempo curto hoje, né, mas foi um momento de, como eu falei, muito maior do que simplesmente essa troca, era uma conexão de alma. eu acredito muito no seu trabalho, um trabalho que vocês vêm fazendo como Nova Clópe, com toda essa busca de inspirar pessoas. E o nosso propósito é isso, é somar com pessoas, com propósitos que fazem a diferença. Então, a minha gratidão de estar aqui, né, vivendo esse momento, convidar as pessoas para que mais possam estar seguindo e mais do que isso, praticando a filosofia, né. Se puder falar um pouquinho sobre a rede, porque eu sei que além da internet, a gente tem espalhado em todo o Brasil aí para que a pessoa possa, como que ela pode ir buscar esse caminho de ir lá, buscar essa filosofia, de buscar se inspirar e de buscar essa transformação. Existe um site nacional que é o acrópole.org.br A-C-R-O-P-O-L-E acrópole.org.br Você entrando aí, você vai encontrar o endereço de todas as mais de 100 sedes do Brasil. Com certeza, você vai encontrar alguma próxima de você. A escola, ela tem o curso de filosofia de maneira clássica, que é o nosso produto fundamental, que ele tem apenas uma aula por semana e é crescente, é um processo que você vai até o ponto que lhe interessa, mas que é muito bonito e realmente transformador. E além disso, eu chamo para que conheçam o nosso canal no YouTube. Basta digitar Nova Acrópole lá no YouTube e você vai cair no canal da Nova Acrópole que tem mais de 800 palestras gratuitas, que chama a atenção. Você tem desde sobre a educação de filhos, sobre convivência, as coisas mais básicas da vida. E também o nosso canal de streaming, que nós temos o Acrópole Play, tudo junto, acrópoleplay.com.br, que é um canal de streaming que a gente utiliza para sustentar os nossos trabalhos sociais com crianças e que tem uma programação também exclusiva, muito interessante. Então, são os três elementos para acessarem o nosso trabalho e com certeza vão gostar muito. também tem nas redes sociais para seguir, tem conteúdo, vejo que você também está sempre postando ali toda, tem um ritmo muito de contribuição, de trazer conteúdos também. É, o meu Instagram prof.lucielena.galval, Galvão sentiu, prof.lucielena.galval, você vai me encontrar lá no Instagram e também estamos lá transmitindo conhecimentos, transmitindo boas mensagens sempre. Mensagens do bem, né? Então, agradecer e se quiser deixar últimas palavras aí, fica à vontade para o nosso público da GEM TV que tem um propósito assim como vocês de ser a mudança que nós queremos ver no mundo. Com certeza, eu diria que existe uma frase que fala que só é útil o conhecimento que nos torna melhores. A gente tem recebido muito conhecimento que apenas nos intelectualiza, não nos aperfeiçoa como seres humanos e isso é fundamental, que a gente tenha um conhecimento que trazido para dentro da nossa vida nos torne seres humanos que dão melhores respostas às adversidades, às circunstâncias da vida. E é muito importante que a gente receba esse conhecimento e assimile para nos transformarmos cada vez em seres mais plenamente humanos que é do que o mundo necessita. Gratidão, gratidão a vocês que estão nos assistindo, a GEM TV Cast é isso, é trazer um novo olhar, novas perspectivas, mais do que palavras, congruência, porque os convidados que estão aqui, eles vivem na prática aquilo que acreditam. E essa é a nossa busca, inspirar você de que é possível intenção correta, pensar, sentir, falar e agir. vamos juntos fazer a diferença no mundo. Gratidão. e agir. E agir. E agir. E agir. Se inscreva no canal.